Voltamos com a notícia da manhã, nós mostramos aqui no notícia da manhã já uma reportagem ontem sobre o que os moradores do Teresina Sul pediam, mais segurança. E ontem à noite, dezenas de moradores do local interditaram por duas horas a BR-316. Eles voltam a pedir segurança. Era pouco antes de nove horas da noite quando os manifestantes iniciaram o protesto. Fogo foi colocado em galhos de árvores para fechar a BR-316 na saída de Teresina para Demerval Lobão. A insegurança e o medo, resultado de vários arrastões e assaltos no bairro Teresina Sul, culminou para a realização do ato. Nesta última quarta-feira, a repórter Gorete Santos esteve no residencial ouvindo os moradores sobre a onda de violência no local. Menos de 48 horas depois, o protesto passa a ser um novo pedido de socorro. Esse é o terceiro protesto que a gente faz, sempre pacífico, como nós, cidadões aqui de bem do nosso bairro, a arma que a gente tem é essa. Ana conta que está pensando até em trancar a faculdade de administração que faz à noite por conta da quantidade de assaltos no bairro. Vou precisar trancar a minha faculdade, porque eu não tenho mais segurança nenhuma de eu ir para a minha faculdade e voltar para a minha casa. Já era 11 horas da noite quando a Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar a BR. Deu aproximadamente 500 metros de congestionamento, os veículos estavam parados, eles exerceram esse direito de manifestação e logo em seguida liberaram. Segundo o inspetor, pelo fato do Teresina sul ficar às margens da BR-316, homens da PRF vão auxiliar na segurança do trecho. É um trecho coincidente, é um trecho tanto da Polícia Militar como um trecho também da Polícia Rodoviária Federal, visto que alguns assaltos estão ocorrendo aqui na BR-316. Então as equipes de ronda do posto estão concentrando a fiscalização e as rondas neste pequeno trecho do Balão do Porto Alegre até a rotatória aqui próximo à entrada do bairro, para dar uma sensação de segurança maior para a sociedade e evitar esses assaltos e prender quem está cometendo esse tipo de crime aqui na região. E nós ainda não obtivemos resposta da Secretaria de Segurança sobre a reivindicação da comunidade, não sei aquela de que as rondas continuarem sendo feitas e que a população deveria se dirigir através do 190 depois de qualquer manifestação suspeita. Mas a população quer mais, pelo que a gente viu aí no protesto.